— Quarta-feira, dia 10 de julho, vamos ao Festival do Pão de Mafra. Está ali o cartaz, mas antes disso, vamos falar daquela senhora que ali vai com isto às costas. — Já viram? Beba água da torneira. — Hã? Isto é do semás de Mafra. — Beba água da torneira. — Eu sei que vim aqui, comi uma bifanazinha e que não foi bem com água que acompanhei. Mas esta é uma grande forma de fazer publicidade, é uma grande campanha e é um orgulho para nós que nestes municípios saloios haja gente com imaginação e que pode ter iniciativas como esta. Mas vamos ao cartaz. Dia 14 de julho, Orquestra Ligeira do Exército. Dia 13 de julho, Anjos. Dia 12 de julho, Bubas Pinho. Dia 11 de julho, Sónia Costa. Cá está. Dia 10 de julho, Custódio Castelo e a Guitarra Saloia. Não deixe de vir hoje ao Festival do Pão em Mafra. Hoje, 10 de julho, Custódio Castelo e a Guitarra Saloia. Ah, e não se esqueça, nunca é demais avisar. Em Mafra, mesmo ao lado do convento, o estacionamento é gratuito. 5, 10, 15. 15 anos. Saloia TV.